MÚSICA 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 Código do GTA, mas não do rap, e pra daqui sair eu te mando de jetpack, não pega, agora se segura, código GTA, mas não tá prendendo o código das ruas. Mas eu posso aprender, até porque agora que eu vou ensinar você, eu posso aprender, porque eu vim das ruas, realmente o meu corre vai estourar até na lua. Pode aprender, só que aqui não tem macete, se na rua errar, cê tá sujeito, é a cacete. Então, agora se anota o meu tebe, porque esse couro eu te dei na fita, cacete. Mas o ser humano é falho, por isso que eu falo pra tu, realmente aqui eu vou de norte a sul, mas é o que eu vou falar para você, eu posso tomar um cacete, mas eu vou prevalecer. O ser humano é falho, só que é nessa que eu ganho, pode me chamar de equê, pra você só óbvio estranho, é isso, eu passo o compromisso japanqueito, dá um salve pra nada com meu pé em cima do peito. Eu não preciso dar um salve pra NASA, eu não chupo a bola de ninguém, por isso eu tô em casa. Eu vim da leste, por isso que eu te falo, realmente aqui eu vou ganhar o... Salve pra NASA! Salve pra NASA, eu falei, na rua ele conhece o rei, e logo ele pensou no WMMC. Salve pra NASA que eu te dei, é só um do travesseiro, porque hoje eu vou te botar com a bola pra dormir. Não pode até me chamar do senhor do pesadelo. Porque aqui eu vou te colocar no medo E por isso que eu vou te colar debaixo da cama Porque aqui eu vou rimar toda semana Pra unção e com vontade família Naquela justiça divina Barulho quem gostou Por além de rima das rimas de Wirito Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de RJ Com isso Wirito pra próxima fase Mas muito, muito barulho para o RJ